Boa noite Geloa, boa noite Geloa, boa noite Geloa, boa noite com carinho, Dizendo coisas árabes Vou cantar um bocadinho Para quem todo me conhece Sabem que eu sou a igreja Vou seguir o meu caminho Vou seguir o meu caminho E isso vamos cantar Eu aqui não vim sozinho Mas estou a reparar Canta para lá, fugiu E tenho medo de cantar A minha amestade é agradar E sigo o meu caminho Mas eu estou a reparar Vou ter que cantar sozinho E aqui estou o meu homemzinho E aqui estou o meu homemzinho E tu andas a enganar E eu não fugir assim E eu sou o meu homemzinho E eu sou o meu homemzinho E tu andas a enganar Mil anos de liberdade, mil jovens e ainda mais, o Larinjinho é meu amigo, é dos internacionais, tenho café maravilhoso, lá nas terras descoais, a hora é para ti, Larinjinho, eu quero te ver contente. O Larinjinho não fugiu, sabe-se com a tua frente, queria dar-nos preguem-se, bem ao Senhor Perseguim. Olha a voz inteligente, olha a voz inteligente, olha a voz inteligente, o Larinjinho é meu amigo, é dos paixas, vem cantar para o presidente, não aprendes para passar graixas, mas olha no pai para trás, e olha ao te dizer, tu me escusa de passar graixas, porque tu vais compreender, se não fosse eu chamar por dia, mas tu não tinhas que comer. E aí, já te vais arrepender, eu não vou a galerinha, estou-me ali a perceber, porque eu saí da fria, agora é para ti, Larinjinho, eu vou além do presidente, da junta de vencer, que reuniu esta gente. E eu vou te dizer porquê, eu vou nos outros caminhos, peço uma salva, palmas, para todos os estes médicos. Por isso, óbvio, amigo, estou aqui a cantar. Mas tu põe um dia à tabela, mas tu põe um dia à tabela, e é que nada se abraça. Olha, já veste por ela, que tens um livro na casa, mas é que eu a cantar e prato, a guiar-se em dormir em casa. Uma guiar-se a ferro em casa, uma guiar-se a ferro em casa. Tu és meio da púlpita e nem tu, tu nos fazes jogar em casa, então não vai se ver o que é saído. Eu sou o tipo mais fabrinho, não venho para fazer pergunho. O que eu preciso de história por esta gente, que os verinhos é o nosso orgulho. E a vida me lenta, cada um tem o que merece. E o Brasil é a terra de junta, foi eleito do PS, e o homem é simbolido, no qual ferro se esquece. A luta aqui é o presidente, quem está aqui é o homem que há, hoje venho à vossa velha, e apenas para brincar, é o índice de este paísinho, o salão vamos animar e ser amigos. A luta aqui é o índice de este país, o índice de este país, o índice de este país. O que eu calado no pico, muito fino, colei-lhe, e cantarinho sempre este zé. O que eu disse fica-lhe, e o que eu disse fica-lhe, que há dentro deste sol. E há dentro deste salão, somos cantadores de cantos, temos a nossa opinião, somos homens com o coração, e somos dois bons cantadores, pois é no salão de junta, isto é um jardim de flores, e parabéns aos seus velhinhos, que o prato é Portugal, é uma vila gentocinha, e dizer isto é normal, e o presidente ofereceu-nos esta ceia de cantal. É um homem bestial, é um homem bestial, olha-me a onde cantar, que nos foi na ceia de Natal, olhei-me cá voltar, e amanhã não é a primeira vez, que para ele estou a cantar. Tu sabes que é verdade, mas tu és só para mim, com tua lá sinceridade, que vai-me dizer que eu lavo a bonita, pois até eu estava ocupado, não me vai dizer que não, mas tinha que ouvir a crie, que eu sou no meu coração. E este então há campeão, e este então há campeão, ai Jesus, ai Deus, e ai Jesus vai aderirmos, no mundo em que vivemos, a cristãos e a judeus, e dos homens sempre do bravo, que o anel e a arébora da paz, onde ela vem ter uns filhos, e um desci para a boca da paz, e depois quem tiver a sorte, ainda vai levar o cabaço. Meus amigos, meus amigos, esta casa é gente honrada, o que é o mais que está presente, vai ser a nossa consuada, por isso é que o herniar, não é vista como colega, mas a beira diz, ai sim, eu não posso ficar quieto, vai ouvir minha senhora, eu sou cantador moderno, eu falo do mundo, eu vou para o céu, e o machinho vai para o céu. Eu tenho um cantador moderno, eu tenho um cantador moderno, eu tenho um lão de viagem, eu tenho um lão de viagem, eu tenho um lão de viagem, para cantar-te aos do metolinho. Quando vai brincar nas cenas, e eu estou-me a reparar, e um jogador no céu, nem preciso especificar, mas olha, o fim desta ceia, eu lá vou-me entregar, e eu só tenho cantar, mas lhe darei-te a paciência, apenas de estar aqui, caminhos é com licença. e eu não vou para a assistência, ah, foi sim a se matarmos, e este disse aqui ao povo, que não foi buscar ela certas, mas isto é pura mentira, eu vou-me abrir uma janela, é que este referência, presidente da casa amarela, mas agora eu não vou recorrer, e eu tenho um pressentimento, olha aqui, eu não vou negar, e eu também desfio lá dentro, se o vento da casa amarela, e andava pelo corredor, e o dia vinha a passar, e com o bem esta cebora, na sua valuca, era sua e um dia ela is 270, sobretudo, . . Deixa-me ser imposto aí, deixa-me ser imposto aí, porque o povo dá-se a rir, que lá andava lá do menho, em voz e desdobrida, que a minha ser que era da outra noite, se tem isto no pai dormir, apenas ele põe o calar e tem-lhe uma mata para os teres. Isso lhe dá-te para mim, isso lhe dá-te para mim, aqui segue a confusão. E aqui se é de confusão, às vezes faz-se o duvete, mas a culpa não é de som, a culpa é do artista, que parece um bem-dadinho, É por isso, minha gente, que eu lezo o Santo Divino. Está-se a aproximar o Natal, que eu não queria ser tão mau, pois cheguei-me a vilas do prato, a plantar-nos com o ar. É por isso que o rei é, é um merdista, é filho do mundo. É por isso que o rei é, é um merdista, é um merdista, é um merdista, é um merdista. Assim, que eu me soubebem Pois já viria que é de se inteligente. Já viria que é de se inteligente. Ése um homem aap jeans, porque também és competente, e não usava pronta brincadeira. E sabe bem que tu brilhas, e quando estás à vir de amar. Passar-me o tanto eira, passar-me o tanto eira, que eu não sou imposto eira, és o homem à maneira, e tu tens o teu valor. Passar-me o tanto eira eira, que eu ainda vejo descobrir, que agora há-me os picares de fazer o poder. Diga-me o tanto eira, grita-me o olhar nossa, ouve-me a cantilhas frágil, do fundo do coração. Eu sou leal, meus senhores, eu também sou orientador, de música por ser este amigo, porque ele é que é o meu professor, e ele é o professor de música, e a música é mais agrosa. Diga-me o tanto eira, e é que não tiras o foco, só amigo dessa cara. É que me dá em minha gente, no início a vos volar, é que como eu, de tantas vezes, o solo nunca fui tirar. Mas então vais explicar Porque o povo quer saber O povo nunca vai explicar O que é que antes tu a esconder Eu aqui é pra saber E eu vou mentirar O anjinho hoje até que vira Que eu dirás os óculos de casa Mas deixei-me mostrar o anjinho Porque os óculos faz a soma Nem os óculos do artista Ficam bem na tua tromba Aquele caro de gênero Tem rios especiais Eu vou pescar o meu dia Mas foi meu primeiro mais Quando eu entro nos ovos Desde o princípio ao fim Sou o artista completo E este antigo ensai assim Para ele ir para o presidente Ele é vestido no costume Esta ideia é para ti Pega linhas em um ovo Para resolver-me se orgulhar De ter um presidente em nome São Maravilha Caravilha Pois és tu quem vos disseste, pois és tu quem vos disseste, que é dozinho como ao velho, que é que é bem tão presidente, que nasce um raio como ao velho, e se tem gastar 500 euros, pois vai-te levar ao hotel. E eu tenho um outro papel, e este é meu e o seu, e ele já está a duvidar? Eu não luto o Brasil em mim, e se eu for a dormir contigo, é quem tem mais esse meio, para os levar o manchinho, para ficar no nosso meio. Eu não luto o bom no teu pai, e não luto o tempo, é que eu nunca fico no meio. Estou no estilo, não estou no ruim, é porque quando vier em cima do presidente, eu não luto o tempo, é que eu nunca fico no meio. Eu não luto o tempo, é que eu nunca fico no meio. Eu não luto o tempo, é que eu nunca fico no meio. Eu sou homem educado, o meu nome não é ruim, por muito o que espertei comigo, mal criado nunca fui. Agora pra ti, eu não luto o tempo, é que eu nunca fico no meio. Se não te conhecesse, dá para muito mais para cá. A coisa fica por aqui, só em pista popular. Eu já canto há muito tempo e aceito estar com o saco. E o sol vem a gente boa e ainda vai haver fruta. Poderia ir embora, em maioria a missão. Mas tu és de fraca puta, mas tu és de fraca puta que me veia o pensamento que já há cantado em cruzar. Que erradício no momento, mas eu não tenho culpa nenhuma que tivesse parado no tempo. Quando tu és um jumento, o caso não está a partir. Ficaste parado no tempo, e que eu sou vivo como eu. Eu não te ponho a pedir, por lhe dizer que eu estou a mim. Eu não te ponho a pedir, por lhe dizer que eu estou a mim. Eu não te ponho a pedir, por lhe dizer que eu estou a mim. Eu não te ponho a pedir, por lhe dar, mas eu sou a Crisita Ferreira. Mas, ela não diz as neiras, por antelho e biela. E o ental da ferreira, o povo já veio por ela. Por acaso eu ouvei-te, enquanto o rico é, embora a minha tabela, me amou cantar para o voando, o eixo de outro espalho, e isto me é um longo, por isto é da graça ao presidente, e para a paz ao padre. Oh, presidente, eu me renovo, oh, presidente, eu me renovo, já o sou a mesma empresa, já o sou a mesma empresa, a lençoar os carinhas, que se sentarão à mesa, que se sentarão à mesa, eu não vou de ver carinho, porque a gente que é que está, merece respeito e carinho, porque o pai que já rodei, e a minha mãe é indésima, já não lago de grande meses, nem uma mulher tão na vida, e o meu pai já faleceu, o meu pai está internado, eu fui um paciente, que fez nos dar para o grado, agora é para os nossos feridos, vocês não me lembrar, e aquilo que eu vos desejo, eu sou-me feliz, o final, eu sou-me feliz, o final, que eu tenho uma honra, sem dúvida, e que é o nosso senhor, o sermão e a paz e a saúde. E eu peço a Deus que nos ajude, peço a Deus que nos ajude, o sentimento profundo, que ela fala no pai dele, que já está no outro mundo, que é o melhor desgosto, de ter um filho vagabundo. Um sentimento profundo, um sentimento profundo, da bar-nos de mirar, temos que ir para a igreja, mulher e temos que cantar, e estou-me aqui um satista, para o palco cantar. Obrigado, presidente, obrigado, botevário, o ladrinho do meu piano, tiveste-me a acompanhar, e olha, me deu-me um prazer, prazer de glória do casal da área. E eu tenho o fim de mirar, mas a minha irmã presidente, eu darei a meu soro, mas só prender o quê? Quando precisaste de mim, filho que pode ser, tu pega o pé da moda, e meia de coerir, eu sou artista popular, a cantar-se o campeão, a qualquer hora que precisas, estou à tua exposição, porque eu tenho o presidente, eu não soube em sangue de Deus, mas já vai ser o meu vizinho, me dá-me a ver os céus, e não soube em sangue de Deus, eu não sei onde é que dorme, já me sei que eu sou amigo, olha, dormindo com os seus ramos, eu não sei onde eu tenho que mirar, a caroça que eu vou falar, hoje é dia velha sábado, o abrigo em descer no meu ar, o meu braço no coração, e o amor, o meu carinho, dá-lhe uma salva de palmas, para o presidente Paulo Líder, Paulo Líder, Paulo Líder. Vem terminar, vãijinho, vem terminar, vãijinho, numa forma bestiada, porque não é só poupolinho, a cidade é o nome normal, quero aqui para a sala, desejar um bom cantal, que bem o meu ideal, me buscando com carinho, cantando-se um forte abraço, aqui na parte do anjinho, e nos fazer um pãozinho, nos pôr mais a suspecina, que eu sei que eu ia te fazer, porque sei se a gente vinha, deitar uma salvinha, e ao toque da cruz de ti. Aplausos. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL